O jovem chega, entra na farmácia. O vigilante que mexia no celular olha e manda ele sair. O morador de rua fica encostado no corrimão e o segurança fala com ele que não mostra nenhuma reação. Até que o homem tira a carteira do bolso, se identifica e dá um soco. O jovem argumenta que não estava fazendo nada de errado. Até que mais socos são dados no rapaz. Uma pessoa chega para tentar separar a briga. O segurança tira uma faca e dá um golpe. O jovem ainda fica em pé por um tempo, mas o sangramento aumenta. Ele cai e em pouco tempo morre. Ali mesmo, na calçada. O morador de rua foi identificado como Danilo Gomes Souza Amaral, de 19 anos. O crime aconteceu por volta das 10h30 da noite na calçada desta farmácia que fica no setor leste universitário. Tudo foi gravado por aquela câmera de circuito. A farmácia fica aberta 24 horas por dia e durante a noite sempre tem um vigilante para garantir um pouco mais de segurança aos clientes e funcionários. O que matou Danilo se chama Seumar. E depois de esfaquear o jovem, ele fugiu. O dono da farmácia conversou com nossa equipe e disse que Seumar não tinha autorização para trabalhar armado. A tia de Danilo reconheceu o jovem pela notícia que a Record TV Goiás deu sobre o caso. Olhei assim, eu falei, eu não vejo nem sangue, nem tem segmentado, talvez só feriu. Aí foi quando eu, aí apareceu o WhatsApp, eu desesperada lá mandando mensagem, até que vocês me deram suporte, está me retornando a ligação. Segundo ela, Danilo era o usuário de drogas desde os 17 anos, quando decidiu ir morar na rua e ter mais liberdade. Há seis meses, a família chegou a conseguir uma clínica para internar o rapaz. Mas ele ficou apenas um dia lá dentro. Eles não falam para minha mãe, eu sei que eu prometi para ela e tudo. E a mãe deles, espero, falou assim, meu filho fica por mim, pelo amor de Deus, por mim você fica. Não, não vou ficar não. A família de Danilo é de São Miguel do Araguaia e o corpo será enterrado lá. Vamos esperar a justiça, né, ver o que é que acontece.